e aí pessoal beleza pessoal nesse vídeo eu vou mostrar dois apps que vão lhe ajudar a solucionar problemas com a play store ou mesmo com a google play service tá é então vou pedindo aí para você deixar seu like para compartilhar esse vídeo e se inscrever aí no canal e claro né comentar né então só da vinheta pessoal os apps são esses olha esse aqui é play service e isso aqui play service info tá vou deixar o link aí deles na descrição tá você vai na play store claro já habilitar aqui meu wi-fi claro se você já tiver problema de não conseguir entrar na play store está com problema na google play service pessoal esse app vai ajudar a solucionar esses problemas tá tipo é você não está conseguindo baixar aplicativo você não está conseguindo entrar na play store tá dando é problema a versão não é a correta entendeu pessoal então esses dois apps vão lhe ajudar a corrigir esse problema tá é eu vou deixar o link deles na descrição tá não eu não vou deixar o da play store porque porque se você tiver problema na play store como é que você vai conseguir baixar né se você não consegue entrar na play store então eu vou pegar o link deles na internet vou deixar aí aqui tá tá o primeiro é esse esse aqui é a interface dele tá play service ajuda aqui ele vai mostrar é a versão da google play service tá ok ele vai mostrar o dia que foi instalado e atualizada tá aí aqui vai ter a opção play store essa opção pessoal quando você apertar ele vai vamos supor você está com um problema tá tentando entra na play store aí procura o app ou jogo que você quer baixar e não tá conseguindo aí dá um problema lá né tá dando uma mensagem de erro aí que e e sua play service está desatualizada você aperta aqui em play store aí aqui você vai dar duas opções vai dar aqui do update e da google play store tá claro se você tiver o update instalado se não tiver não vai dar essa opção tá aí você vai na play store ele vai abrir direto com com a google play service como a minha já está atualizada vai ter a opção aqui só de desativar mas a sua vai ter aqui é desinstalar e não desativar e atualizar aqui do lado aí você vai atualizar tá é outra coisa aqui pessoal aí mais detalhes você vem aqui mais detalhes ele vai dar que a opção do seu aparelho tá do do da google play service estamos dados móveis bateria armazenamento memória notificações permissões e até definir padrões nele é outra coisa pessoal essa aqui ó corrigir problema aqui é bacana essa opção que ele vai mostrar você como corrigir aí você vendo nessa opção aqui corrigir problema ele vai lhe dar as possíveis soluções para você corrigir problema é que você está tendo a primeira solução uma que é limpar o cache você aperta até aqui abrir tela aí já fala ali a mensagem na próxima tela clique no botão força a parada então clique no botão limpar cache tá ou seja ele já dá um mini tutorial para o para o que você vai ter que fazer tá então você aperta abrir tela deixa eu tirar esse anúncio aqui tá aqui você vai ter que apertar forçar a parada e depois o que é que ele fala aqui clica em limpar cache né você força a parada aqui em cima da place do da google play service aí você vem armazenamento aqui embaixo vai ter limpar cache você aperta aqui limpar cache você vai abrir a google play service não está funcionando você volta no app você vai na segunda solução que é limpar os dados aí ele diz na próxima tela clique no botão força a parada então clique em limpar dados aí aquele já fala inglês também a opção que vai ter inglês em limpar cache tá ok você vai vir abrir tela aí você vai forçar a parada novamente e você vai vir armazenamento de novo só que você vai nessa primeira opção aqui ó gerencia armazenamento aí nela vai abrir essas opções aí você vem aqui em limpar dados é limpar todos os dados tá se mesmo assim não solucionou seu problema você volta vai na solução na solução 3 tá aí aquele diz reverter a google play service app para a versão de fábrica na próxima tela clique em desabilitar e depois reverter para fábrica tá é atualiza google play service história ou seja você vai apertar quem abrir é aqui você vai eu acho que é em armazenamento não deixa eu ver pessoal é aqui em cima pessoal ó é porque aqui pessoal eu tô usando é a a grace a grace ux tá que é a interface do note 7 então não é é todos são iguais tá essas opções não são iguais ou seja nessa daqui você vai ter que vir nos três pontinhos lá em cima aí desinstalar a atualização que ele vai desinstalar essa atualização que eu coloquei se caso seja ela que teve que esteja dando o problema tá eu desatualizo aí eu pego e volto lá e ele disse que eu vou e atualiza a Google Play Store ou seja eu volto aqui depois que eu desinstalar aquela atualização aí vou aqui na Play Store ele já vai abrir direto lá na tela da Google Play Service você atualiza sabe diretamente pelo Google Play Service mesmo assim não funcionou nenhuma dessas três opções dessas três soluções você vai na quatro aqui e ela fala o seguinte tente reiniciar seu celular se você fez essas três soluções aqui aí de cima aí você vai na quarta quando você terminar de dessas três soluções você vai reiniciar que é o que a quarta opção pede tá se mesmo assim não corrigir aí é não sei deve ser problema mesmo do seu aparelho aí aqui embaixo pessoal vai ter visão geral tá que é o desenvolvimento a página de desenvolvimento do web histórico de versões ou seja vai ser histórico de versões do apps que direto na página de do desenvolvedor tá então vamos para a segunda opção a segunda opção é Play Service Google Play é Google Play não é Play Service Info tá aqui ele também vai mostrar aqui é um pouco complicado porque ele é inglês tá quem não entende do entende do inglês aí vai ter um pouco é de de problema mas nada que atrapalhe tal vai ter a versão o dia que foi instalado o dia do do atualização que é o pg update né aí aqui vai ter opção é de você instalar direto pela Play Store que a sua primeira opção aqui ó e vai abrir também na na Google Play Service e eu tá aqui pessoal é para esse site do apk mirror tá ou seja caso ainda Play Store não tenha a opção de você atualizar você pode vir na Google na apk mirror que não conhece site é um site pessoal que ele disponibiliza vários apk que sai antes de do da Google Play tipo uma atualização que saiu ele já tá lançou no site deles que ainda nem saiu na Play na Play Store tá aí você pode eu vou eu vou mostrar que você pode fazer você vem aqui no apk mirror aí você vai escolher um dos seus navegadores para abrir tá eu vou abrir com internet mesmo que é o do que é o do S7 né aí ele vai abrir pessoal na página e diretamente da Google Play Service e se você pode crer que ele vai abrir com a tua com a versão mais atualizada possível tá aí aqui você pode ver a informações sobre ele aí lá para baixo pessoal vai ter mais é versões tá várias versões aí você deixa eu ver aqui é onde é que baixa tá que esse site atualizou e eu ainda não tinha entrado nele tá então pessoal tava vendo aqui e ele vai dar a opção de pesquisa que você fez que aqui a Google Play Service mas lá embaixo vai ter é as versões tá aí você vai é escolher uma dessa eu recomendo sempre a primeira que é a versão mais recente tá vendo lá o Google Play Google Play Service 9.8.77 tá aí você aperta aqui nesse ícone do download aqui ó do lado é do lado direito aí vai abrir essa opção aqui você desce aí vai ter deixa eu descer aqui mais um pouco tá não é lá mesmo é aqui você vai apertar pessoal onde tem aqui é se avaliei boi é a pecado tá deve ser aqui mesmo tá essa opção aqui você aperta Ah é ó ele vai descer aqui para baixo vai mostrar as opções ao download né aí vai ter aqui a API vai ter a versão do Android vai e vai ter arquitetura sabe ó arquitetura vai ser a versão da ARM que é que é para qual contar o papo para processadores Qualcomm e outros processadores aí que usa essa arquitetura é a versão do Android é 2.3 acima e o dpi deve ser aqui o lugar né que é o no dpi ou não né ou então é porque é universal essa versão pega em qualquer dpi aí você apertar aqui na essa versão essa primeira qualquer um aí você escolhe aí vai abrir aqui essa opção aí vai ter aqui embaixo download apk tá vendo você aperta ele já vai iniciar o download eu vou voltar aqui pessoal só para ver um ver uma coisa é é aquilo mesmo aí você vê a opção que ele dá tipo quando assim que você entra você vê isso aqui ó essas essas é especificações que ele dá aqui tá vamos voltar lá o app é aí aqui embaixo pessoal vai ter app info que vai que vai ser a que vai abrir a opção aí do seu Android de as informações da Google Play Service tá aí aqui você pode olhar o porque ele tá comendo de dados móveis o que ele está consumindo de bateria armazenamento notificações e até as permissões você pode dar nele né você pode acertar aí as permissões ó pelo e acessar contatos a sua câmera o seu local memória o microfone e mais pessoal então era isso mesmo pessoal esses dois apps mesmo aí tá para ajudar você eu já teve vários problemas é é com esse com essa Google Play Service até mesmo com a Play Store porque eu entrava é para baixar app não baixava dava problema sabe então eu acho que com essa com esses dois apps aí você pode corrigir né você pode ter a solução para esses problemas que podem ocorrer com a Google Play Service tá ok e antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever aí nos canais parceiros tá os canais parceiros são o novo canal né que eu já eu já virei parceiro dele ontem que é o canal Cadroide tá o segundo você já conhece que é o MD Tec Mobile e o terceiro é o Salazar Tec tá eu vou deixar o link dos dos três canais deles aí na descrição tá aí vocês abrem a descrição vão lá se inscreve nos canais é assistir os vídeos lá e comenta compartilha tá os vídeos dele e não esquece de dar o like também tá é então era só isso pessoal e até mais fui e aí